Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Hugo Gonçalves. Esse vídeo ainda faz parte daquela série de vídeos em que eu estou ensinando coisa muito simples no celular. Para aquelas pessoas que não sabem operar praticamente nada em seus aparelhos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a como trocar uma foto de perfil do Instagram. Então, como você pode ver aqui na tela, eu estou aqui aberto o meu perfil do Instagram, o meu feed. Para que eu consiga trocar a imagem de perfil, geralmente quando você faz o seu cadastro, você não tem ainda a imagem de perfil. Aquela imagem que mostra quem é que está ali por detrás. Então, para trocar a foto de perfil é uma operação muito simples. Como eu falei, estou aqui no meu feed. Eu vou clicar aqui nesse botão editar perfil. Como você já pode ver aqui, tem um nome escrito azul bem grandão aqui. Tem escrito aqui, alterar a foto do perfil. Vou clicar. E ele vai me perguntar de onde que eu quero postar essa foto. Se eu quero uma nova foto, se eu quero importar uma foto do Facebook, ou se eu quero remover a foto do perfil. Então, eu vou apertar aqui, nova foto do perfil. E ele, claro, vai me abrir a minha galeria. Então, vamos supor que eu queira colocar essa foto aqui. Bem, escolhi minha foto, posicionei. Ele sempre vai dar esse formato redondo, porque é o formato que ele vai aparecer para as pessoas. Usando aí o meu indicador e o meu polegar opositor, eu tenho aí o movimento de pinça. E a partir dele eu consigo, então, mudar aí, né, redimensionar a minha imagem. Então, eu escolhi como que eu quero, então eu venho aqui, avançar. E depois eu também posso escolher um filtro, se eu quiser. Avancei. E olha só. A minha foto do perfil foi mudada. E é isso daí. É uma coisa muito simples de se fazer. No vídeo passado, eu ensinei como você publica uma foto no seu feed de notícias, tá? E, como eu falei, esse tipo de vídeo eu estou fazendo para aquelas pessoas que não sabem operar praticamente nada no celular, tá? E, claro, se você quiser se aprofundar em como fazer esse tipo de operação em seus aparelhos celulares, se você pretende trabalhar com o Instagram, faça um treinamento mais aprofundado, tá? Existem treinamentos hoje na internet que te permitem fazer uma operação um pouco mais aprofundada, um pouco mais profissional. Então, eu recomendo que você conheça aqui embaixo, aqui na descrição, tem o link do curso do Insta. Ele ensina tudo o que é operação dentro do Instagram. Desde você publicar uma foto, quais hashtags usar, você que pretende trabalhar com anúncios dentro do Instagram, seja você como publicitário, seja como social media, seja como digital influencer, etc, etc, etc. É uma ferramenta aí completa para quem pretende trabalhar com o Instagram. O link está aqui embaixo aí para que você conheça esse treinamento aí fantástico. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço aí que você publique, que você divulgue para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam aí o nosso canal, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho